Parceria, esta foi a palavra-chave da nona cúpula do BRICS. O resultado, mais de 60 acordos foram fechados durante o encontro. Nós temos uma estrutura de diálogo internacional reunindo países desse porte e dessa importância. Na África, na Ásia, a Índia, a Rússia e o Brasil. E que se reúne para buscar posições comuns na arena internacional e também intensificar a cooperação entre eles. A China anunciou um plano de cooperação econômica para aumentar o comércio em investimentos dentro do BRICS no valor de 240 milhões de reais, além de um pacote extra de 4 milhões de dólares para as operações do Banco de Desenvolvimento do Bloco. Sobre o assunto, o presidente Michel Temer sugeriu a abertura de uma filial do banco no país. Estamos cuidando da instalação de um escritório do Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, no nosso país, no Brasil. E é preciso, assim, que o banco se mantenha ágil, eficiente e financeiramente saudável. É preciso que o banco mantenha elevados padrões de governança e de transparência. Michel Temer também defendeu um comércio mais livre dentro do bloco. Precisamos simplificar procedimentos de exportação e importação. Precisamos, talvez, dar mais agilidade aos trâmites governamentais. Na cúpula ainda foi firmada uma cooperação em inovação e tecnologia até 2020 e uma harmonização nas alfândegas dos cinco países para o desembaraço dos produtos de forma mais ágil. No comunicado final do encontro, a segurança e a paz mundial foram citadas. O Brasil propôs a criação de um fórum de inteligência dentro do BRICS para monitorar e combater o terrorismo. A Coreia do Norte também foi citada. Nesse último fim de semana, realizou mais um teste em seu programa nuclear. Soltou uma bomba de hidrogênio na península da Coreia, que causou um terremoto de 6,3 graus na escala Richter. Todos os presidentes e o primeiro-ministro da Índia se manifestaram, manifestaram a sua preocupação com o que está acontecendo na Coreia do Norte, especialmente esse último teste de armas atômicas. Sanções comerciais, sanções de qualquer natureza, nós só apoiamos e aceitamos aquelas que são decididas no Conselho de Segurança. Eu acho que o que é importante para resolver, o que é essencial para resolver esse ponto de tensão é o diálogo direto entre as partes. Qualquer outro tipo de atitude agressiva de uma parte ou de um lado ou de outro só pode prejudicar a situação ainda mais. Paralelamente a cúpula, o presidente Michel Temer ainda se encontrou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Temer adiantou a Modi que, neste semestre, o Mercosul vai ampliar a lista de mercadorias com tarifas especiais em relação à Índia de 450 para 2 mil produtos. A gente tem que ver com o primeiro-ministro da Índia de 1 milímetros. Vamos ver com o primeiro-ministro da Índia de 450 para 2 milímetros.